Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Quantas vezes você precisa de alguma informação, você quer ler alguma matéria, você quer tomar conhecimento a respeito de algum assunto, mas tem dia que acontece, acontece com você, comigo, com todo mundo, dá aquela certa preguiça de fazer a leitura. Eu quero mostrar para vocês uma função no iPhone, não precisa estar no iOS 16, que vai resolver este problema para você. Mas antes de tudo, eu conto com o seu like para fortalecer o canal, é de graça e não paga nada. Agora que você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, vamos lá para a dica. Então vamos lá, você vai entrar aqui em ajustes, depois você vai nessa opção de acessibilidade. E aqui em acessibilidade, você vai na opção conteúdo falado. Provavelmente esta opção vai estar desmarcado. Falar conteúdo da tela. Você vai aqui e marca esta opção, tá? Tem outras opções que aparecem aqui embaixo, tá? Destacar o conteúdo conforme ele é falado, se você quiser, tá? E tem a opção também controle de fala. Essa parte que destacar o conteúdo enquanto falado é interessante, tá? Eu vou ativar aqui, mas se você quiser, você pode desativar aí, tá bom? Palavras e frases. Então vamos lá, eu ativei aqui. Essa é a mais importante, se você quiser, não precisa ativar aqui. E vamos... Aqui tem a opção de vozes também, tá? Dentre outras coisas. Depois você vai aí e dá uma explorada, tá bom? Tem mais opções ali. Então eu estou aqui em uma matéria no Safari, tá bom? Isso você faz em qualquer matéria. O que você quiser ler, pesquisar, quer dizer, quiser que o iPhone fale pra você. Não quero ler aqui, eu quero ouvir. Fica melhor pra mim. Você vai pegar com dois dedos, após ter ativado aquela opção. Com dois dedos. E você vai deslizar de cima pra baixo. Mas só aqui, ó, acima, vamos dizer assim, do cabeçalho da matéria. Não é aqui no meio, ó. É aqui em cima. Pode colocar aqui, ó, na direção da câmera. E dá uma deslizada. Com os dois dedos, vamos lá. Pronto. Olha aí. O... Ele vai ler pra você, tá bom? Toda a matéria. Se você quiser adiantar, ó. Siga a gente no Instagram. Siga a gente no Facebook. Siga a gente no Facebook. Você pode parar. Você pode, enfim, adiantar. E fazer o que você quiser. Pode fechar e deixar aqui do lado, tá bom? Ou, se você quiser encerrar, você simplesmente pressiona aqui, ó. Pronto. Encerrou. Muito fácil, né? É como eu disse. Qualquer matéria, qualquer lugar que você quiser, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, uma outra página. Aí, eu vou deslizar aqui. Recone do site do Congresso de Saúde 2022. Saúde Estadão. Com o cérebro experimenta efeito placebo. Ó, ele vai destacando. Importante evento do setor de saúde do Brasil. Se você tá fazendo uma outra coisa, você pode deixar aqui do lado, ó. Ele vai estar lendo a matéria pra você lá, ó. Enquanto... Opa! Fica aqui, meu filho. Enquanto você está fazendo qualquer outra coisa. Muito bacana. Muito útil demais. Eu uso muito, né? E aí, você tem as opções aqui também, que eu já mostrei. E aí... É só você desfrutar dessa opção, que é muito legal. Fechou aqui e encerrou. Tá bom, minha gente? Então, eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.